Quem acha que está deitada? Então se você acha que a pessoa é a que está deitada, você acha que a pessoa é o corpo. Se você acha que a pessoa é a que está em pé, você acha que a pessoa é o espírito. Como é que o Estado, a nossa Constituição, considera? A pessoa é o corpo ou a pessoa é o espírito? O nosso Estado, a Constituição, considera a pessoa como sendo o espírito. Tanto assim é que se fizermos um clone humano perfeito, cada um receberá uma identidade diferente. Tanto assim que gêmeos univitelínicos, que têm genes idênticos, são clones perfeitos, cada um recebe um ciclo de RG diferentes. Se o corpo é idêntico, com os genes idênticos, o que é diferente? É o espírito. Então quando o Estado reconhece a diferença das pessoas, reconhece a pessoa como sendo o espírito. Inclusive nossa Constituição também é espiritualista. Sabem disso, né? Constituição de 1988, saudosa memória, Ulisses Guimarães, lembra? Vocês lembram como é que é a Constituição brasileira? Preâmbulo? Vocês são brasileiros? Diz assim, na introdução, o Brasil deve pautar suas relações pela paz, diplomáticas pela paz, etc, etc, etc e tal. Portanto, em nome de Deus, promulgamos a seguinte Constituição. Quer dizer, não acreditar em Deus é anticonstitucional. Bom, então isso daqui é o Estado de desdobramento. O Estado reconhece a pessoa como sendo o espírito. Não é? Vamos ao próximo. Oi, filha. Pois diga. Isso. Ela perguntou da bipolaridade, né? Acontece uma coisa muito curiosa. Existem pessoas que têm o transtorno bipolar, em essência, são pessoas que trazem no espírito uma dificuldade de se centralizar. É aquela pessoa que quer dar um voo de ícaro, ela quer alcançar a luz, mas vai alcançar a luz com asas de cera, depois ela despenca. O sol derrete a asa e ela despenca. Então a pessoa está entre a euforia e a depressão. Então há pessoas que trazem na essência esse desejo, essa fuga, e espiritualmente elas, é difícil tratar, porque em essência elas não querem percorrer o passo a passo. Para elas é difícil. É como o poema de Alfonso dos Guimarães, que diz assim, Quando Esmália enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Queria a lua do céu, queria a lua do mar. Então ela queria dar o voo de ícaro, e ela mergulha na lua do mar. Então o transtorno bipolar, há aquele caso que em essência, a pessoa tem a doença, por uma dificuldade de ir pelo passo a passo. Como diz assim, Preferiu ser rainha no manicômio do que lavadeira na vida real. Então, há essa dificuldade. Agora, há pessoas que apresentam uma mediunidade muito acentuada, que não foi trabalhada, e a pessoa, porque a mediunidade é como uma árvore, vai abrir uma copa para o além. Você sabe que a árvore é um ser astrofísico, ela depende dos astros, do sol, da lua, para poder se desenvolver. Então a copa se abre para o além. Mas não abre uma copa se não tiver boa raiz. Então muitas vezes a pessoa, ela explode a mediunidade na adolescência, abre uma copa sem raiz. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela não consegue sustentar a sua identidade, porque ela capta uma porção de identidades, e não consegue sustentar a sua. O primeiro espírito que você precisa receber é você mesmo. Por isso que a Lucie está fazendo. Porque eu não recebi ela mesmo. Já recebeu tanto espírito a vida toda? Agora está na hora de receber ela mesmo. É formar a raiz. Então, a questão é, quando a pessoa, ela vai abrir a copa para o além, ela precisa ter raiz. Você precisa estar com a sua identidade bem firmada. A pessoa começa a explodir a mediunidade na adolescência. Não é dado estrutura para a pessoa, naquilo que ela deve realizar, a missão dela, em todos os sentidos, dentro daquele contexto, para não acontecer de sofrer como a Lucie sofreu. amar o próximo sem deixar de cantar a sua própria canção. Então, tem que trabalhar dessa forma. Aí, o que acontece? Não trabalhando dessa forma, a pessoa, ela caminha, e eu tenho percebido isso, ou vai para o transtorno bipolar, ou vai para a epilepsia. Então, existem epilepsias, e existem transtornos bipolares, que existem casos, que a pessoa não tem a doença em essência, mas são médiums sintomatas. E você precisa saber fazer esse discernimento. Saber discernir quando é o transtorno bipolar, quando é, efetivamente, um problema mediúnico em essência. E o curioso, é que a epilepsia e o transtorno bipolar, os dois usam a mesma medicação para tratamento. É o curioso. E a medicação que é usada nos dois, da epilepsia e do transtorno bipolar, tira uma pessoa do transe. É, porque se você tomar um LSD, você entra em transe. Se você, tomar uma carboamazepina, você sai do transe. Porque a mediunidade é orgânica, é uma função de senso de percepção. Você pode facilitar, ou abrir, usando química. Qual é o problema das drogas? O problema das drogas é que a mediunidade está presente, na maior parte das pessoas, em escala acentuada. Isso não é trabalhado na nossa sociedade, a pessoa fica explodindo, ela vai para as drogas, vai para o álcool. Porque nós nascemos para transcender. Então, a mediunidade, ela é essencial, como a inteligência, a emoção, é o nosso contato com o devir, é o nosso contato com o além. Então, nós nascemos com esse dom. Inclusive, Santo Agostinho, ele que almejava a felicidade, ele dizia, a felicidade está, quando a pessoa consegue cumprir, as bem-aventuranças do Senhor, na montanha. Bem-aventurados os humildes, porque deles, será o reino dos céus. E assim vai. As bem-aventuradas os puros de coração, os mansos e pacíficos. Mas ele dizia, não é possível se cumprir as bem-aventuranças, se não tivermos o dom espiritual, ou seja, a mediunidade. Que é o que nos permite um contato, com a espiritualidade de luz, local que ainda não estivemos. Porque nós já estivemos nas sombras, mas não estivemos ainda na luz. Então, como é que você vai ter o desejo, de estar na luz, que é um lugar que você nunca experimentou? Mas você pode experimentar, você pode sentir o êxtase do paraíso, vamos chamar dessa forma, se você tiver o dom mediúnico, permeável a isso. E aí você vai ter o anseio de progredir. E aí você consegue cumprir as bem-aventuranças. Então, a mediunidade, ela é um elemento essencial. Se a pessoa não usufrui, e não trabalha esse dom segundo mecanismo da árvore, que eu falei, raiz, copa, a pessoa, ela se desestrutura. E nós nascemos, nosso organismo nasceu com essa porta aberta. Nós temos uma porta de entrada, que é o hipotálamo, são os hormônios, as enzimas que nos conectam aqui, mas nós temos a porta de saída, que é o cone que vai da pineal ao lobo frontal. É a expansão do nosso devir. Aqui é onde é produzido o ectoplasma. O parte do ectoplasma, esse é da mitocôndria, as nossas células todas têm mitocôndrias. Para onde vai o oxigênio que você respira. Respira. Foi para as mitocôndrias. Respirar já não vai ser mais a mesma coisa para você. Então, lá o oxigênio vai servir para combustão energética, para produzir energia. Porque você sabe que o oxigênio é o elemento de combustão. Não é quem que descobriu o oxigênio? Foi o Lavazier. O Lavazier, ele trabalhava na casa de pólvora. Ele queria saber como que descobriu o fogo, porque uma coisa que ele não queria na casa de pólvora era fogo. E aí ele descobre o oxigênio. Então, o oxigênio vai produzir, vai entrar em contato com o metabolismo, vai produzir energia. Então, parte dessa energia vai se juntar com a energia vital, que já vem pelo oxigênio. porque quando a planta capta o oxigênio para fazer a fotossíntese, ela capta também a luz do sol. E a luz do sol vem com o prana, que é a energia vital. E a planta vai acoplar o oxigênio ao prana. Então, quando você respira o oxigênio, você já respira com o prana. Então, vem o prana aqui para dentro da mitocôndria, e se junta com a produção calórica, que forma o ectoplasma. Então, o ectoplasma é um produto do prana, que é uma energia espiritual, e de uma energia metabólica, biológica. Por isso que o ectoplasma, ele é uma energia que permeia a comunicação entre o mundo espiritual e o mundo corporal, porque ele tem as duas fontes. Então, ele permeia. Então, aqui é que é produzido. E o interessante é que os cristais da pineal começam a ser formados a partir da mitocôndria. É a partir dali que começa a formar. Então, tem até uma coincidência nesse sentido. Próximo, por gentileza. Aqui é o seguinte. Fazendo uma tomografia funcional de um paciente em desdobramento, ele apresenta um aumento de circulação aqui na região da pineal e do tálamo. Está vendo? Veja, pineal faz parte do tálamo. Pineal é epitálamo. Faz parte dessa região do tálamo. Então, essa região aqui está aumentada. Vamos ver o próximo? Olha que engraçado. Isso aqui foi feito lá no Hospital do Coração.